Loki é um dos personagens mais intrigantes de todo One Piece, certamente um indivíduo que queríamos ver há muito tempo. Tudo porque ele foi introduzido pela primeira vez no arco de Holy Cake, quando os fãs foram informados do fato que ele estava apaixonado por Lola, uma das filhas de Big Mom. Claro que esse casamento não se materializou, o que acabou azedando ainda mais o relacionamento entre os gigantes de Elbaf e Big Mom. Mas agora ele foi revelado, não como um apaixonado ou um romântico, mas como destruidor do mundo e dono de uma kumanomi lendária. Qual é a fruta de Loki? Eu sei e ela vai te surpreender. Quer saber tudo sobre Loki, o destruidor do mundo? Tô se ligado, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam. Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos adentrar aqui nos mistérios da kumanomi lendária, The Loki. Qual é essa fruta? Calma, segura aí, eu sei que você tem um bilhão de ideias pra responder essa pergunta. Eu trouxe alguns pontos muito curiosos e uma surpreendente que faz muito sentido ser a fruta do Loki, viu? Faz muito sentido. Apesar dessa coisa aí de Deus Sol ligado, as pessoas estão indo muito nessa coisa do fogo. Aonde que Deus sol tem ligação com fogo, eu disse? Não, esquece. O máximo que sabemos é borracha. Então, assiste até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui confuso, porque é pra isso que eu estou aqui, e também fazendo um bilhão de teorias sobre qual é a fruta do Loki. Se é novo no canal, assiste até o final. Se gostar, eu peço pra você escrever. Se é da pior geração, dispara um porradão, um like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a fruta do Deus Loki. Então vamos lá, meus amigos. Agora que Loki foi devidamente introduzido no mundo The One Piece, fomos surpreendidos. Não só pelo visual pra lá de irado, mas também que Loki agora está de posse de uma Akuma no Mi lendária. E ele também é conhecido como o Príncipe Desonrado, ou em outras palavras, o Príncipe das Maldições. E isso aqui provavelmente ocorre porque o Loki sempre foi um tanto quanto delinquente. Talvez ele seja uma versão Oden aqui de Elbeth, ou mesmo porque ele pode ter alguma previsão do futuro ligada a ele sobre a destruição de Elbeth. Algo similar como ocorreu com Luffy e a visão de Madame Charlie sobre um homem com um chapéu de palha que destruiria a Ilha dos Homens Peixes. Bom, o que exatamente ele fez em seu passado ainda não ficou claro para nós. Mas recentemente o Loki realmente orquestrou algo sinistro. Algo que levou à morte do seu próprio pai, o Rei Harald. Acredita-se que Loki matou seu próprio pai em combate, presumivelmente, e com isso queria tomar o seu lugar. Ele também fez isso para colocar as mãos em uma Akuma no Mi lendária passada de geração em geração dentro da família real. Loki, por algum motivo, queria essa fruta e a consumiu após a morte do seu pai. Naturalmente, os gigantes descobriram que Loki veio a matar o seu próprio pai e não ficaram nada felizes com o que ele fez. E como tal, uma campanha foi liderada contra ele e Loki acabou sendo preso. Mas claro que essa informação veio de uma forma pra lá de chocante. Porque foi necessária a força de todos os gigantes guerreiros de Elbaf para realmente aprisionar Loki e colocá-lo em correntes de Kairos aqui. Isso implica que a fruta que o Loki comeu tem um poder tremendo e que não pode ser subestimado. Agora, qual é a Akuma no Mi que o Loki tem? É fato que tem diversas ideias legais aqui, mas algumas eu acho que saltam mais aos olhos. O fato do Loki se autodenominar Deus Sol e dizer que vai destruir o mundo torna impossível não ligarmos essa Akuma no Mi à fruta de Nika. A fruta que atualmente está de posse com o Luffy e que sabemos ser o verdadeiro Deus Sol. Curiosamente, Dory e Brog reconhecem o visual de Luffy como sendo o Deus Sol. Pode ser uma dica da fruta que o Loki tem atualmente. Como isso é possível, não sabemos ainda de fato. Mas lembrem de uma coisa, tudo o que sabemos relacionado ao Deus Sol aqui, ou pelo menos a Nika, vem da conversa do Kuma com sua filha Bonnie, onde é dito que ele tinha um corpo elástico. Não temos qualquer ligação com o Sol direto ou mesmo com chamas. Pelo menos ainda. Então nada garante que Deus Sol aqui usado pelos gigantes não seja um título como temos lá em Skypie. Também tem os deuses denominados, o Ganfall mesmo é chamado de Deus. Pode ser uma coisa de títulos. Bom, é dito que o Loki comeu essa fruta lendária passada de geração em geração pela família real. Pode ser que a fruta lendária fosse de fato a fruta de Nika. Só que o Rei Harald pode ter substituído a fruta original por uma falsa que o Loki comeu nesse ponto. Porque a original Nika deixou o Elbaf através de um roubo feito pela Cypher Pool, ao qual 13 anos atrás Shanks recuperou. Porém, Luffy comeu a Hito Hito no Mi de Nika. E Shanks pode ter levado outra fruta a Elbaf. Eu vou dizer pra vocês que eu amaria que o Loki tivesse a Gomu Gomu no Mi real, e que ele erroneamente comeu ela, matou seu pai, achando que era o fruto do Deus Sol Nika. O Gorosei diz que a fruta não desperta séculos. Então, mesmo que Nika estivesse de posse com os gigantes após a morte de Joy Boy, o último usuário que sabemos ter esse fruto, eles nunca a despertaram. Era uma fruta da borracha comum. E seria perfeito e icônico a Gomu Gomu existir. Mesmo que o Vegapunk tenha nos dito que a Gomu Gomu não existe. Lembrem, mas Vegapunk diz que a Gomu Gomu não existe, pelo menos catalogada na Enciclopédia de Frutas. Eu acho que seria incrível ver um poder similar da borracha nas mãos do Loki. Mas, estamos em Elbaf, né? A terra inspirada por contos nórdicos. E se tem uma coisa que essa mitologia tem, e que supera até mesmo a quantidade de deuses, é a quantidade de animais míticos. O que realmente pode nos levar a ter uma zoa mítica. Lembrando que o fato de destruir o mundo com o poder dessa fruta, galera, eu acho que está ligado diretamente ao potencial, não só da fruta, mas também ao fato de você ter um gigante com uma akumanomi. Até agora a gente não viu nenhum deles exibindo um poder de fruta. E certamente um único gigante com qualquer que fosse a akumanomi, até mesmo a Paramécia comum, pode devastar uma ilha inteira. Então é altamente provável que o Loki possa ter algum tipo de zoa lendária. E se puxarmos algumas ligadas ao Ragnarok, ou seja, o fim do mundo nórdico, temos frutas legais para se conectar. O primeiro delas é o insano Nidhogg. Na mitologia nórdica, Nidhogg é uma serpente, um dragão que rói as raízes da árvore do mundo, logo abaixo de Nifheim, as terras congeladas. Na esperança de que a árvore apodreça e traga o Ragnarok. A palavra Nid em nórdico, ela carrega um significado de estigma social, falta de honra, vilania. Entendemos que esse é o caso do Loki, pelo menos na sua introdução, pois todo gigante que encontramos o chama de vergonha Dilbav. Aprendemos sobre ele fazendo atos malignos e querendo trazer o fim do mundo, bem semelhante a Nidhogg na mitologia nórdica. E ele aparentemente é visto como um amaldiçoado desde o seu nascimento. Então pode ser que ele sempre foi rejeitado e marginalizado. E agora, por meio dessa experiência que ele viveu, tenha passado a ver a sociedade de Ilbaf como algo que deve ser mudado, destruído. O que o levou a buscar o poder desse antigo dragão nórdico para erradicar completamente a sociedade por meio do Ragnarok. Claro, então teremos que nos perguntar por que a família real de Ilbaf passou essa fruta da serpente de geração em geração e por que Loki se chama de Deus Sol. Aqui temos algo curioso. Kashigami, quem lembra dela? A serpente reverenciada como um deus pelos Xandoras. Essa cobra foi morta por Montblanc Nolan, já 400 anos atrás. Mas notem que eles se referiam a serpente como Deus Sol. A Red Rai é chamada de serpente, banhada de sangue pelos gigantes. Então, galera, pode ser possível que em algum momento os serpentes gigantes tenham sido reverenciadas como deuses do Sol e que a família real de Ilbaf tenha visto a cobra ou o dragão como uma bênção, mantendo a fruta na família por gerações. Lembra que temos também os dragões celestiais, então tem uma conexão legal, né? E outra coisa que eu acho que muita gente já esqueceu, mas contribui muito para a forma do Snakeman, do Luffy, ser comparada a um deus pelo vovô Hyogoro em Uwano. Lembram dessa cena? Legal pra caramba, né? Mousse, antes de ser sacrificada para Kashigami, no capítulo 287, é onde temos a primeira menção de um deus só na história. Então, Nidhogg tem um grande potencial aqui com Loki. Claro que falando de Mousse, no capítulo 287, é onde eles nomeiam os quatro deuses, né? Loki pode ter uma Hito ou Hito no Mi dos outros três deuses. Também seria incrível. Mas ainda aqui nas mitologias que podem envolver toda a Ylbuff, quando descobrimos o verdadeiro propósito de Hyrule Jin lá em Gras Rosa, não parecia grande coisa, porque todos queriam o que ele estava atrás. Mas agora, parece ser uma dica muito preciosa. Por quê? No Coliseu, Hyrule Jin queria vencer para ter a Mera Mera no Mi como um reforço de poder para possivelmente derrotar Loki e reivindicar o trono de Ylbuff. E isso pode nos levar a Loki ter uma fruta ligada ao fogo, como a de Suter, o gigante de fogo, que é o responsável por apagar a luz do último cômodo do mundo. Pois é, ele carrega uma espada enorme de luz e é dito que as chamas que esse gigante traz à tona vão engolfar a terra. E isso é legal porque quando vemos Ylbuff na totalidade, tem uma espada colossal fincada ali, que é sem dúvidas um grandíssimo chamado para a espada de Suter. E aqui temos o conjunto completo, né? Fogo para se ligar ao sol de uma forma metafórica, a espada e, claro, o fim do mundo. Uma fruta com potencial para lá de incrível. Há muitas entidades divinas incríveis das quais o Loki pode ter o poder, mas eu acho que uma das favoritas atualmente da galera é a de Fenrir, o lobo. Loki está acorrentado da mesma forma que o Fenrir, nas mitologias. Os piratas gigantes dizem que se o Loki for libertado, seria algo ruim para o mundo. Existem lobos gigantes próximo dessa floresta, coberta de neve, próximo do Loki. E o próprio Loki diz que ele é o deus do sol que vai trazer fim ao mundo. Assim como Fenrir, aquele que devorou o sol. É uma fruta que salta aos olhos dele. Isso é muito bonita, tá bom, galera? Porém me incomoda algumas coisas aqui com o Loki tendo essa fruta. Eu vou ser sincero para vocês. porque vamos ter outra Inui no Numi, ou seja, fruta do cão, que já vimos com o Yamato. E para piorar, Fenrir é por vezes associado ao gelo, assim como a fruta de Yamato. Então eu acho que teríamos uma repetição meio sem graça para o Loki, sendo bem sincero, tá? Temos que pensar também nas possibilidades do Oda nos surpreender e o poder do Loki não ser baseado na mitologia nórdica, né? Mas quem sabe no folclore celta, já que o Rode estava interpretando ali um deus sol que eu presumo ser o próprio Loki atualmente. E ele usa uma roupa que lembra muito o Ser Nuno, uma divindade celta. Só que agora, vamos lá, segura na cadeira. Eu vou trazer uma bem fora da caixa aqui e que é a minha favorita atualmente, tá bom? Você que é macaco velho em One Piece, você sabe que o Oda, ele é bom em nos enganar. Você sabe. A própria Yamato foi um caso muito legal. Porque qual era a Akuma no Mi mais citada para Yamato na época de Wano? Se lembram? A do Biako, a do Tigre Branco. E por quê? Pela simbologia do Tigre. O dragão, tudo que representava ali para o Japão, blá, blá, blá. Lembram disso? Fomos surpreendidos quando o Oda nos deu o quê? Okuchi no Makano. Notem uma coisa, galera. Essa divindade, ela é tão obscura que mesmo os japoneses não a conhecem. Então, não caiam na pegadinha de achar que o Oda pode escolher uma divindade que todo mundo aponta o dedo facilmente. Ele é bom em tirar o fo... É, o Oda, ele é sacana. Olha só, vamos voltar mais no tempo aqui. Kaido, por anos você tinha teorias e mais teorias sobre qual era a Akuma no nome dele. Você tinha muitas teorias legais e incríveis. Inclusive uma de que ele era um poneglyph... Pois é, que comeu uma fruta do Ori. Cara, essa teoria era muito legal. Por que que tinha essa teoria? Porque ele era indestrutível. Poneglyph indestrutível. Entenderam? A lógica do Fudge of Peace era legal essa teoria. Só que a teoria que eu lembro que era mais famosa na época sobre Akuma no Mi do Kaido era até que unânime entre os fãs. É que ele tinha a fruta do Tifão. Um gigante de cem cabeças. Essa teoria vinha, claro, da alcunha do Kaido. Kaido das cem feras. Ficávamos tão fissurados na invencibilidade e na alcunha que não nos atentamos na dica mais simples do que era sua fruta. A sua tatuagem. Que é a tatuagem de um dragão. Pois é, tudo isso porque o Oda, como eu disse, ele é bom em tirar o nosso foco. Mas, para sua surpresa, o Loki também tem uma tatuagem que lembra uma águia. E se segura na cadeira aí porque isso aqui é muito legal. Na mitologia nórdica tem algo chamado águia de sangue. Que não era um animal, mas um método de execução. E só existem duas fontes históricas que descrevem a execução da águia de sangue. E uma delas é de quem? A do filho do rei Harald Real. Curiosamente, meus amigos, também é o nome do pai do Loki aqui. Ou seja, a águia de sangue é descrita como um sacrifício a Odin e tem ligação com o filho do rei Harald. Tornaria essa fruta com um tema bem sagrado aqui para Elbaf. Então, podemos ter um animal lendário, sei lá, que é metade águia, metade leão. Talvez até um grifo acontecendo, que também acaba se conectando ao Shanks. Tanto teorizado a conexão com o grifo. E para deixar tudo melhor, a fruta do Loki pode ser uma Tori Torinomi. No longíquo capítulo 169, somos apresentados ao Pell, que tem a Tori Torinomi modelo Falcão. De acordo com o Pell, é uma das cinco únicas conhecidas já descobertas. E aqui um adendo, hein? Muita gente confunde a fala do Pell achando que ele está falando que só tem cinco frutas que voam. Na verdade, ele se refere a cinco modelos de Tori Torinomi aqui, beleza? Curiosamente, só temos três modelos vistos até hoje. Tori Torinomi modelo Falcão, consumida pelo Pell. Tori Torinomi modelo Fênix, consumida pelo lendário Marco. E a Tori Torinomi modelo Albatroz do Morgan das Fake News. A quarta, presumivelmente, está com Lafite, que tem asas. E a quinta pode ser a de Loki. Olha só, a fruta do Falcão do Pell, por mais simples que elas pareçam aqui para nós, na verdade, são baseadas em divindades egípcias. Oros e Anubis, respectivamente. Então, o Loki pode ter algo sagrado para Elba e que enganaria meio mundo que espera um gigante de fogo aparecendo ou um lobão acorrentado. Inclusive, tem um conto bem famoso na mitologia nórdica chamada Águia e Loki. Pois é. E temos também uma águia super famosa na mitologia, que é Reis Velger. Quem jogou Gold of War deve se lembrar do encontro com essa águia colossal. Uma águia gigante que fica nos galhos mais altos da Yggdrasil, a árvore do mundo, e é a fonte do vento do mundo. Reis Velger também é conhecido como comedor de cadáveres. Algo bem malto suado, né? Bom, um gigante como a mítica, que pode gerar ventos, certamente pode levar o mundo ao fim com o bater das suas asas. Interessante essa da águia, né, galera? A dica da tatuagem, águia de sangue, o filho do Rei Harald, sendo um dos únicos a ser executado dessa forma, são dicas muito preciosas que eu consigo ver o Odense valendo delas para enganar meio mundo. Então pode ser uma tori, tori no mi, a fruta do Loki, saindo completamente de sutra, o gigante de fogo, saindo da borracha. O que eu acho que confunde um pouco é ele se denominar como Deus Sol. E o fato do Dorborg reconhecerem a forma, quer dizer que aquilo está presente na mente deles. Então pode ser que o Loki assuma realmente alguma forma parecida com o Nikon. E acabamos todos enganados, né? Mas pergunto pra você, qual é a sua versão favorita da acúmonomia lendária Delok? Deixa aqui nos comentários. Gostou dessa da águia? Curtiu? Ou seria meio anticlimático? Você prefere ver a Gumugum? Seria legal pra caramba, seria interessante. Deixa aqui as suas teorias. Quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. 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 Obrigado.